Glória a Deus, os irmãos e os saúdos na paz do Senhor, amém, amém, glória a Deus, aleluia, graças a Deus Você pode se colocar de pé comigo, pode, quem veio aqui para adorar o Senhor, quem veio adorar o Senhor, você pode dar glória a Deus, aleluia, diga aí a quem está do teu lado, nenhum dos planos de Deus Diga aí, nenhum dos planos de Deus serão frustrados, diga de novo, nenhum dos planos de Deus serão frustrados, pergunte a alguém aí, você é cremício, você é cremício Tem pecatista aí, né, ah, não tem pecatista, vem a gente aí Cante comigo. Você pode cantar isso. Cante comigo. Ainda. Pode o vento soprar. Até a dor do céu. Se apanar. Mas se não for. Ninguém. Ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Vem sem eu, Pai. Vem sem eu. Que tu partes. Nenhum dos teus planos pode te mostrar. A vontade. A vontade é tua. E a minha vida é tuas mãos. Nenhum dos teus planos. Nenhum dos teus planos pode te mostrar. Não se custarão. Não se custarão. Os planos de teus planos pode te mostrar. A terra pode se amarrar. Mas nos planos de teus planos. E se passarão. Quando passares pelas águas. Eu estarei contigo no final. Quando passares pelo fogo. Eu estarei contigo no final. Por quê? Pois eu estou. Eu estou contigo no final. 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 Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Você pode olhar para alguém que está ao teu lado Me acha que o seu nosso é monstro Oh, coloca bem o segredo da pessoa que está ao teu lado Aleluia, aleluia Dá uma chacoalhada nele em própria vida crente Dá uma chacoalhada nele para ver se ele está vivo Dá uma chacoalhada nele para ver se ele lhe dá glória a Deus aí Cadê a glória? Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cadê a glória a Deus? Aleluia, aleluia Dá uma chacoalhada e diz pra ele O vento vai sobrar A glória e o vento vai sobrar As outras que eu vi Mas sabe de uma coisa Quem te sustenta é a mão de Jesus Quem te sustenta é a mão de Senhor Meu Deus Mas, mas sim que eu não vou parecer Que vai causar cá Estava lançando Pra lá e pra cá Está causando medo No meu coração Está causando medo E aí Tô aqui Ei, tô aqui você Ei, tô aqui a minha coisa Sou eu do mundo do que Sou eu do mundo daqui Sou eu do mundo daqui Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se eu estou contigo Ninguém pode te ajudar Mas se Deus não pode te ajudar Ninguém perde mais Amém Decladista acompanha E a presença do Senhor Que é seu escarço Todos os que estão em meu lugar Na presença do Senhor Não pode nada Manda a tristeza para fora Porque eu vou E dançar 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 E gritar Jesus é o macho meu E eu quero E lá, e lá, e lá, e lá E dançar 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 E gritar Jesus é o macho meu E a presença do Senhor E dançar E dançar Dançar E dançar E dançar E dançar E dançar Dançar E gritar Jesus é o macho meu E a presença do Senhor 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 E gritar Jesus é o macho meu E a presença do Senhor E a presença do Senhor Só quem veio adorar Jesus na glória Só quem veio adorar Jesus na glória wow 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 Cadê os homens ai? Rei nos reis Eu disse rei nos reis Eu disse rei nos reis Jesus no nosso rei Tudo mais! Rei dos reis Eu disse rei dos reis Rei dos japonês Você pode segurar a mão de quem está tomando ele Levanta a mão dele pra cima Diga pra ele Esta noite você veio pra adorar O nome que está acima de todo nome Diga pra ele Se você Se você Não pular Eu vou te jogar pra cima Se eu Tira o pé do chão Jesus Cristo me salvou Hoje eu posso me alegar Na presença dele a tristeza vem embora Jesus Cristo me salvou Hoje eu posso me alegar Tira o pé do sangue a palma Ele não me alegar Jesus Cristo me salvou Jesus Cristo me salvou Jesus Cristo me salvou Porque ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno na palma da mão Ele é digno Ele é digno na palma da mão Ele é digno na palma da mão Ele é digno na palma da mão o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar, amém, irmãos?